E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui eu vou estar ensinando a vocês a como fazer a armadilha do bolo galera É um bolo explosivo aí que vai ser muito bacana pra você trollar seus amigos e tal Basicamente quando eles comerem o bolo galera vai dar uma explosão insana, sinistra, tchacabum, insanamente louca aí no seu Minecraft Então vamos lá galera, é muito simples tá, são esses os itens aqui basicamente que vocês vão precisar tá, nada muito difícil não Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários e tal, mas galera quero contar muito com o apoio de vocês Bora deixar aquele like, vai todo mundo junto, 3, 2, 1, like aqui no vídeo agora, boa galera Então vamos lá, vou ensinar pra vocês Bom, primeiro de tudo tem que fazer um buraco tá, porque como toda trap né, tem uma preparação aqui bacana e tal Faz um buraco assim que vai tá bacana ok Primeiro você agora, depois de você fazer esse buraco aqui, você vai colocar a grama galera Não é uma grama comum, é uma grama mais alta, é a double tall grass, entendeu Essa graminha aqui de 2 de altura, beleza Depois disso galera, você vai colocar uma areia em cima, só que você vai ter que fazer o seguinte Você coloca um bloco do lado e a areia aqui Depois disso você pode colocar o bolo aqui bonitinho e tal Agora galera, vamos preparar a trap Vamos colocar primeiro um repetidor aqui e outro repetidor aqui Só que você tem que prestar bastante atenção com o repetidor, tem que ficar desse jeitinho aqui ok Senão vai dar problema pra você Vamos terminar aqui, vamos arrumar tudo aqui bonitinho vai Vamos colocar aqui os blocos, vamos organizar aqui tudo, beleza Agora galera, você vai fazer o seguinte Vamos só colocar aqui outro bloco pra tampar bonitinho aqui, pra não ter problema, beleza Ok Agora galera, você vai colocar uma tocha de TNT aqui Então, tocha de redstone pra poder ativar desse lado aqui Ó, basta a extensão hein, desse lado Só você copiar esse aí que você não vai ter problemas Agora galera, você vai preparar a bomba Sai daqui galinha, você vai preparar a bomba vai Você vai colocar o trilho dessa forma aqui Você pode quebrar essa parte aqui, beleza Você não vai utilizar, você pode fechar aqui tranquilo assim, bacana E agora você vai colocar o carrinho de TNT aqui galera Só que se você quiser uma explosão mais forte É só você clicar aqui embaixo que vai aumentar Ó, tá vendo, a gente tá colocando mais carrinhos Ó, a gente colocou uns 20 já Vai dar uma explosão insana Beleza, depois disso aqui galera, tá praticamente tudo pronto Agora, basicamente a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos fechar aqui né, pra poder ficar bem maneirinho aqui, beleza Só que agora galera, a gente vai ter que quebrar A primeira parte daquele bloco de grama, entendeu O chãozinho dele aqui ó, a gente vai quebrar essa parte de baixo Vamos lá, vamos quebrar E sim, continuou flutuando Então deu certo a trap Sai daqui ovelha, senão você vai morrer Agora a gente fecha aqui E bom galera, basicamente aqui tem um ovo né Olha pra você ver, tá um ovo, um bolo Um ovo, o que que valeu um ovo? Um bolo aqui velho Totalmente aí, né, disponível pra galera Imagina se um amigo aqui vai tá Oh, que legal Um bolo, eu vou comer um bolo Ele vai chegar e vai fazer isso aqui galera Vai comer o bolo E meu Deus do céu, explodiu tudo Velho, que que foi isso E vocês viram como que é rápido né Já explode tudo de uma vez Você não entende nada Só que acabou E acabou Explodiu tudo, já era Então, galera Essa é uma armadilha muito bacana Que você pode, sei lá Colocar na casa do seu amigo Imagina, vai destruir a casa dele inteirinha mano E vocês viram como é rápido velho Não tem nem como fugir né Já era Comeu o bolo, pá, acabou Enfim galera, então é isso Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí nos comentários É um pouquinho difícil né Da primeira vez Mas depois vocês vão pegar Vocês vão ver como é fácil E galera, bora divulgar então esse vídeo aí ao máximo Vão mandar pros seus amigos Colegas que gostam de Minecraft Cachorro, papagaio Todo mundo aí Pra poder saber dessa trap Armadilha maneira Beleza? Então galera, eu fico por aqui Likeou no vídeo Fique atento aos próximos vídeos Que vão sair aqui no canal E falou e fui Fique atento aos próximos vídeos Fique atento aos próximos vídeos Fique atento aos próximos vídeos Fique atento aos próximos vídeos